Esse vídeo mostra o tumulto dentro de um dos maiores shoppings da região da 44. A mulher detida pelos seguranças tentou roubar uma cliente. Ela é agressiva. O homem que está com um radiocomunicador na cintura, revida. Na delegacia, a vítima conta que sentiu quando abriram o zíper da bolsa dela. Ele estava fechando, eu senti que uma pessoa abriu e pegou alguma coisa, eu peguei e olhei. Para trás, aí a moça já estava com o meu dinheiro na mão, embolado para pôr na bolsa dela. Aí eu peguei e segurei ela e falei para ela que ela tinha pegado o meu dinheiro. Segurei ela, tomei o dinheiro e continuei segurando ela até os policiais chegarem. No vídeo, dá para ver que uma comparsa da mulher de jaqueta preta ainda insiste em pegar o dinheiro da mão da Alessandra, mesmo diante de tantos seguranças. A morte está lá também, hein? Calma, calma. Isso deu início a uma confusão generalizada. Houve até boato de tiros, informação que a polícia desmentiu. Duas mulheres precisaram ser atendidas pelo corpo de bombeiros. Uma passou mal e desmaiou e a outra porque cortou o pé. Cacos ficaram espalhados por todo lado, das vitrines das lojas que quebraram na correria. Gritei e aí fechamos as portas. Os clientes que conseguiram entrar, eles entraram. Os que não entraram saíram correndo, saíram quebrando tudo. O tumulto se espalhou para o lado de fora das galerias. Muitas lojas fecharam. Todo ano elas vêm aqui, no final do ano, roubar. Junta elas, tipo assim, chega duas, começa a tirar a atenção do vendedor e o restante vai roubando, colocando na sacola. Turma da Lazinha. Turma da Lazinha. Dizem que é de Brasília. Eu não sei dizer se é verdade ou não. O ano retrasado aconteceu isso de novo. Aí eu falei, não, vou correr. E todo mundo correndo. Eu, gente, não corre porque não está acontecendo nada. O Ismael veio de Itapuranga pela primeira vez fazer compras aqui e ficou assustado. Foi uma correria, foi um pânico geral, todo mundo correndo assustado. Eu fiquei assustada também que eu nunca tinha passado por isso. E não vi nada. Dizem que aqui embaixo estava dantilha, aquele barulho e tudo, mas acho que foi salário, falso. Quem vem de fora vai pensar que Goiânia é muito, muito perigoso e vai ficar com medo de voltar, né? É ruim. Depois do episódio, no período de uma hora em que ficamos na 44, vimos apenas esses dois policiais. Você olhava aqui, só via correria, gente caindo por cima dos outros. Você olhava para todo lado, não tinha um policial. Nem que chamasse, eu acho que não vinha, porque eu olhei para todo lado aqui e não vi um policial aqui, na 44. No mesmo dia, teve confusão também no Araguaia Shopping. Comerciantes baixaram as portas. Todo mundo preso aqui na loja porque estava rolando um arrastão aqui, ó. Raiza Nunes Montoya, detida pelos seguranças da 44, tem 22 anos e é colombiana. Teria vindo para Goiânia há cerca de um mês. Segundo a Guarda Municipal, faz parte de uma quadrilha que age sempre provocando tumulto. Essa quadrilha, ela é composta por três mulheres e dois homens. Tivemos notícias que os dois homens que estavam com ela, eles andam armados, fazem a segurança das três mulheres. E o modus operandi, eles provocam um tumulto, simulam a arrastão para, na hora da correria, elas subitaírem bolsas celulares e mercadoria das lojas. Tivemos notícias que os dois homens estão com a ordem para dar para dar para dar. Tivemos notícias que são filmantes. Obrigado.